Esse aqui me agrada, eu acho que vai dar certo. Moça, por que você me beijou? Eu preciso que você venha com a gente pra você assinar os documentos. Oxi, vou pra alugar com nenhum de você não. Só porque você viu um menino de gatinha assim, você ficou louca desse jeito? Não, vou com você não, ó. Não vai se achando não. O que eu preciso de você é só uma assinatura. Vamos, vamos logo. Mayara, você tem certeza que isso vai dar certo? Ah, eu acho que vai, é só ele tomar um banho, né? Arrumar esse cabelo que tá podre na carniça. Amiga, confia em mim, vai dar certo. Eu só preciso que ele troque de roupa, arrume esse cabelo, ele vai virar outra pessoa. Ô, vocês estão conversando com vocês aí, mas eu já falei. E eu não vou pra alugar nenhum, viu? Nem por 50 reais? Peraí, peraí, 50 reais? Só pra mim? Ixi, 50 reais eu falo o que você quiser, eu dou cambalhota, eu pulo. O que é que é pra fazer? Não precisa fazer nada demais, não. Eu só preciso que você assine os papéis pra mim, só isso. Hum, que papel, hein? Não, fica tranquila, é só pra você assinar umas coisas aí que a gente faz de caridade. É, você vai ser um herói no meio dos mais necessitados. Ai, Letícia. Vamos, vamos. Eu quero, eu preciso, é, receber não, assinar. Vamos, vamos, vamos. Rapaz, onde é que eu fui me meter, hein? Mas se bem que é 50 reais, né? Só pra mim, tá? Olha, você fica quietinha aí que eu vou te dar um trato porque você tá precisando. Oxe, tô precisando de quê? Tomei banho mês passado, tô todo bonitinho, tô na pampa aqui. Na pampa, né? Não, espera só um pouquinho que vai ficar ainda melhor. Calma aí, tia, calma aí, tia. Não, 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 não. Não, espera aí que tá pouco ainda, tá? Pra tirar esses macucos aí. Tem um mês que você não toma banho, né? Agora você vai ficar limpinho. Ah, não, cara, não acredito. Desmanchou todo o meu penteado. Olha isso aqui. De novo não, tia, calma aí, calma aí. Tia, tia, se você manda sua mãe e seu pai pra uma casa, você me respeita. Pronto, agora você falta mais alguns ajustes que eu acho que você vai ficar, mas... É, oremos. Ai, tomara que o Alisson consiga fazer esse milagre, gente. Eu preciso dessa herança. O que foi, mulher? Por que você bate na minha porta uma hora dessa? Herança? O que você é louco que tá falando, hein? Alisson, pelo amor de Deus, eu preciso que você consiga transformar isso. Uma pessoa aceitável. Pode ser um Brad Pitt, tá? Olha, mulher, você tem certeza que você bateu na porta certa? Porque você tá achando que eu sou Deus, né? Pra fazer milagre num trampolho desse aí. Alisson, por favor, eu preciso da sua ajuda. Eu tenho uns negócios pra resolver com ele e ele tem que ficar, no mínimo, apresentável. Olha, mulher, já tô te falando logo. Isso aqui vai custar muito caro. Inclusive, coisinha, entra aqui pra cá logo, vem. Vem logo, menino, vamos. Outra coisa, bicho, vou ter que te cobrar a nitratização. Porque, meu Deus do céu, ó o fedor. Ô, meu Deus do céu, tchau, mulher. Maiara, mulher, tu tem certeza que vai dar certo. Porque aquilo ali só é um milagre, viu? Meninas, fiquem tranquilas. Eu confio no Alisson. E eu tenho certeza que a herança vem. Vamos, depois eu ligo pra ele pra saber se tá pronto. Vem. Ó, eu já vou avisando, viu? Não mexe muito na minha cabeleira, não. Então, que é ele que me deixa bonito e charmoso. Então, corta bem pouquinho, viu? Ah, fica tranquilo, Monseca. Você sabe que eu vou te deixar um arraso. Porque eu sou a melhor pessoa do que eu faço. Olha ele, Márcio. Olha como que você ficou lindo. Quem lê jura que você ficou lindo no passe de mágico, não é mesmo? Ai, tomara que o Alisson tenha conseguido. Ai, eu duvido muito. Mas vamos lá, né? Grava. Pois não. Está pronto o seu diamante esculpido. Ficou lindo, viu? Mas não tá nada barato. Nossa. Amiga, agora eu acho que eu fiquei interessada. Que nem vergonha. Que nem vergonha essa cara. Mas ela sempre tem outra amiga assim, meio duro, pra gente dar um banho nele e ficar desse jeito. Cria vergonha essas duas. Porque tira o olho que ele já é meu. Nossa. Não, mas e eu? Já posso ganhar meus quinto reais? Porque tô morrendo de fome. Calma, mas antes a gente precisa da última etapa. Vem. Olha, você não esquece meu dinheiro, viu? Manda o Pix lá. Vários zerinhos à direita. Ai, menino, que tudo. Olha, se ambos estão de acordo, então eu peço que vocês assinem aqui. Cada um de vocês, tá? Se sim, é só assinar, né? Pode ser uma melhoria, meu amor, vai. Meu amor? Ai, amor, vai logo. Não vamos perder tempo. Não, ainda tem aquele dinheiro pra te dar, mano. Ah, tá bom, então. Não, 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 não. Deixa você não ver. Ótimo. Então, ao poder a mim investido, eu vos declaro marido e mulher. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos, 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 vamos. Isso que eu chamo de pressa é pra a noite de núpcio, hein? Ó, espera só um pouquinho, tá? Eu vou ali e já volto. Viu, amiga? Viu o tanto que foi fácil? Ele já assinou e agora vai ser toda minha. Pronto, amiga. Agora você vai conquistar tudo que você sempre quis. Inclusive, aquela viagem que você prometeu pra gente, você vai esquecer das suas amigas, né? Tá, sim. Ai, claro, amigas. Lógico que eu não vou esquecer de vocês. Vocês sempre estão comigo pra toda hora, né? Inclusive, eu acho que eu vou dar um carro pra cada uma de vocês. Tira, vai. Tira, vai. Tira, vai. Tira, vai. Amiga, deixa abaixo, deixa abaixo. Vai que ela escuta. Eu não quero dividir minha herança com mais ninguém, só com vocês. Pronto, voltei. Nem demorei tanto, né? Olha, a gente precisa ir porque a gente tem aquele compromisso, né? Tchau, amiga. Tchau. É, eu preciso ir também porque já tá ficando tarde, tá? Calma aí, eu queria te entregar uma coisa. Olha, eu não tenho mais nada pra te dar, tá? Eu já te entreguei aquele dinheiro e... Não quero dinheiro não. Eu só queria te chamar pra sair, gastar o dinheiro que eu consegui com você. Porque você me ajudou muito. Olha o jeito que eu tô vestido, meu cabelo, eu tô muito melhor, graças a você. É, obrigada. Mas talvez outro dia, tá? Quem sabe? Não, então tá bom, mas acerta pelo menos as minhas florzinhas. É de coração. Tá, tá bom. Ó, mas eu ainda... O convite ainda tá de pé, vamos. Sei lá, tomar um sorvete, caldo de cana, só vamos. Caldo de cana, tá bom. Olha, passa aqui amanhã, tá? Aí a gente faz alguma coisa. Então tá bom. Vou estar aqui te esperando, tá? Nossa, com esse dinheiro que ela me deu aqui, eu tô rico. Vem, peraí, 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 peraí. Oi, o que que foi? Eu pensei melhor e eu resolvi aceitar sair com você, agora. Sério? Uh! Foi mal, é que eu fiquei muito feliz de você ter aceitado sair comigo. Eu vou te levar num lugar que a comida é muito boa. Vem, senta aqui. Ó, você tá com muita fome, porque se você tiver, eu até já sei o que é que eu vou pedir. Olha, eu tô com um pouco de fome, eu não sou de coer muito, mas eu aceito sim. O que que você me sugere? Ó, ótimo, porque aqui tem um podrão que é muito bom. E você não se importa de dividir não, né? É, não, não me importa não, pode pedir. Então tá bom. Garçom, por favor. Olha, muito obrigada, viu? A comida tava muito boa e depois a gente combina de sair outra vez, tá? Você vai querer sair comigo outra vez mesmo? Vou, lógico que vou. Eu gostei de sair com você, só que agora eu preciso ir, porque minhas amigas estão me esperando, tá? Boa. Nossa, Maiara, não acredite que você teve o coragem de sair com aquele mendigo, mulher. Ai, amiga, eu fiquei com o peso da consciência, porque tudo que ele fez por mim, eu acho que era o mínimo, né? Eu saí com ele. Ai, eu acho tão bonitinho vocês dois. Bonitinho nada, o pobre e o rico. Você ainda não percebeu que ele só quer sugar o seu dinheiro? Amiga, mas ele nem sabe que eu sou rica. E outra, ele usou o dinheiro que eu dei pra ele, eu não paguei nada. Nossa, Maiara, mas você é boba, né? Você não vê que pra um mendigo você ter só uma casa, você já é rica? Ai, amiga, inclusive eu já marquei que saí com ele de novo. E ó, tá na minha hora já. Ah, amiga, eu vou falar a verdade pra você. Eu fico muito feliz de você estar com ele. Ele parece uma boa pessoa. Eu só desejo felicidade pra vocês dois. Ai, amiga, que bom que você pensa assim, viu? Muito obrigada. Por quê, né? Ah, eu só tô tentando abrir seus olhos. Depois vem falar que eu não te avisei. Ah, eu não quero saber, tô prendendo meu tempo pra você. Obrigada, amiga. Ai, que bom que você tá aqui. Eu preciso muito falar com você. Ah, eu também preciso muito falar com você. Deixa que eu falo primeiro, o meu mais importante. Olha, eu queria te falar que você é uma pessoa incrível. E você me conquistou com esse seu jeito. Humilde, uma pessoa de caráter. Ah, eu também queria falar uma coisa aqui. Eu tô apaixonada em você. E eu trouxe isso aqui pra você, ó. Essas coisas são pra você. Ai, meu Deus. Parece que eu tô vivendo um sonho. Vamos sair daqui pra gente conversar melhor, vamos? Ah, mas antes eu queria fazer uma coisa. Ok.